Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Giovanni e nesse vídeo eu vim falar sobre o Play Premiado. Tem mais ou menos uma semana pessoal que eu adquiri o Play Premiado e nesse vídeo eu vou te falar toda a verdade, se realmente ele funciona, se realmente dá para você ganhar dinheiro somente assistindo vídeos. Vou te contar tudo aqui nesse vídeo, beleza? Agora fica comigo até o final desse vídeo, porque no final desse vídeo eu tenho um grande alerta para te contar. Eu contei esse alerta para um amigo meu e até hoje ele me agradece. E vai ser o mesmo alerta que eu vou te contar aqui nesse vídeo, beleza? Então galera, antes de adquirir o Play Premiado, eu estava passando um momento muito complicado financeiramente. Só minha esposa trabalhando aqui em casa, então muitas contas para pagar. Estava muito complicado mesmo, né? Tenho dois filhos pequenos para criar, então aluguel, conta de água, conta de energia. E imagine só, minha esposa ganhou só um salário mínimo, estava muito complicado. E foi aí que eu fui em busca de ganhar uma renda extra, desempregado. Fui em busca de ganhar uma renda extra. E foi aí que me deparei. Foi um anúncio lá no Instagram do Play Premiado. Me prometeu somente que eu ia assistir vídeo e dessa forma eu ia ganhar dinheiro. Logo de cara eu falei, isso deve ser mais um golpe. Só que como eu estava passando um momento muito complicado financeiramente, eu resolvi arriscar. Falei, é tudo ou nada. Se der certo, vai valer a pena. Se der errado, pelo menos eu tentei. Peguei um dinheirinho que eu tinha, adquiri o Play Premiado, comecei a colocar em prática. E eu digo a coisa para você. Foi a melhor decisão da minha vida. Depois que eu adquirir o Play Premiado, comecei a faturar uma grana legal. Eu estou fazendo em média de R$100 a R$120 por dia. Caso você não conheça ainda o Play Premiado, eu vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo o site oficial. O mesmo site que eu adquiri com total segurança. Vou deixar o site aqui na descrição para também você conhecer. Então vale muito a pena, dá sim para ganhar dinheiro. Tem empresas por trás que pagam você um percentual somente para você estar assistindo o vídeo. Então o Play Premiado paga, funciona, vale muito a pena. Recomendo para você que quer ganhar uma renda extra. Não estou dizendo que você vai ficar milionário. Mas sim, dá para ganhar de R$3.000, R$4.000 até R$5.000,00 somente assistindo vídeos. Agora presta muita atenção no que eu vou te falar aqui agora. Olha, esse foi um dos motivos que me fez vir gravar esse vídeo aqui. Só na semana passada foram mais de nove pessoas enganadas. Por quê? Adquirir o Play Premiado em site de terceiros, infelizmente, não tiveram acesso. Então toma muito cuidado aonde você vai adquirir o Play Premiado. Para que você não caia em golpe, tá? Só adquira o Play Premiado através do site oficial, que é o site original. E por esse motivo, eu estou deixando o site oficial aqui na descrição desse vídeo. Para te ajudar, para que você não saia pesquisar em outro lugar e acabe caindo em golpe. Beleza? Então esse foi o vídeo. Eu espero que tenha ajudado de coração. Um forte abraço e sucesso aí para você.